... ... Aえ abuses aí... Êêêêê... povo brasileiro, você que está conectado no canal Mito na TV Olha só o vídeo Menino 2020 Top das Galácticas Vamos assistir E essa res é que nunca não mito na TV, menino, vamos, vamos, hahaha, ai que joga! Aqui não! Veio de avião, vai ter que ir embora de avião, não vai entrar! Ei menino, tu não é inscrito ainda no canal mito na TV, não menino, pois se inscreve, ta ai o botão vermelho ai na descrição do vídeo menino! Fica atento que a qualquer momento nós estamos trazendo outro jeito pra vocês!